Monte Manaim Olha para minha fé aqui No Monte Manaim Vim buscar o meu milagre O lugar dos grandes milagres de Deus O milagre Deus vai fazer O milagre Deus vai fazer Na minha vida Assista agora o que aconteceu no Monte Manaim Com a sensação de mergulhar nas águas sagradas Aqui no rio sagrado, claro, do Monte Manaim A sensação que eu tive é que A libertação E todo o mal Que porventura Dois eu tenho Nos rins E no ouvido Tá, mas o senhor Vamos dizer assim O senhor não tem mais O senhor tinha Tinha, tinha Tá certo que eu já deixei lá em cima Inclusive Isso mesmo No Monte E É isso que eu falei A libertação O senhor tá certo De que o senhor tá curado mesmo Tô certo O senhor tá liberto Tô liberto E Na área sentimental Também fiz o meu pedido Entende Porque que nem a profetisa falou Já vai pra mais de 15 anos Que A vida sentimental Inclusive familiar, né Zerou Morreu E Eu estou ciente Que Que eu fiz Quer dizer Eu fiz não O maligno Né Fez com que eu deixasse Muitos sonhos meus Morrerem Então Que nem a profetisa fala Você Vai tomar posse Do que você Do que Do que Do seu direito E Então Essa viagem Que eu fiz, né Não se trata Absolutamente De De nenhuma Experiência Que eu tô fazendo Não veio pra passear O senhor Vem pra receber algo É Resgatar Tomar posse Daquilo que Que foi roubado Que foi roubado A felicidade A alegria Exatamente E na hora Do mergulho Eu senti Que Que nem eu havia Falado, né Que tô me libertando Sofrimento Dor As doenças Ficou tudo aqui Já tô curado E eu tenho certeza Que os outros pedidos Que eu fiz Deus vai me atender Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Minha vida Em Manaim Milagre Deus vai E eu tenho um Meu Deus Eu soube